Olá, meus queridos amigos e amigas do YouTube. Hoje, sábado 2 de maio, quero dar-lhes nesta manhã meu muito bom dia e desejar a todos um ótimo final de semana, com muita paz, saúde e, principalmente, fartura na mesa. E que fiquem todos comigo, pois sempre apresento um trabalho claro e totalmente objetivo e transparente, com catálogos atualizados e valores corrigidos. Vou até mostrar aqui, está vendo? Esse aqui é o catálogo de moedas de 2019. Esse aqui já é o de 2020. Vocês veem que o trabalho sempre atualizado. E aqui, catálogo de cédulas 2019, sexta edição, 18, 19 e 20 e 21 já, sétima edição. Ok, pessoal? E volto a lembrar a importância de se inscrever no meu canal, ativando o sininho, para receber a notificação de todos os vídeos que coloco. Faça como meus 32 mil inscritos. Alguns já estão virando colecionador por hobby e outros estão se tornando empreendedores, porque, numismática, pessoal, pode se tornar um negócio lucrativo a curto ou a longo prazo. Depende de você. Por isso, é a importância em aprender. Até mesmo você, que não quer ser empreendedor, não quer ser, ah, tem uma cédula, quer vender, você saber o que você tem nas mãos, se a sua cédula vale dinheiro, se não vale, tem que pesquisar. Então, está eu aqui mostrando. Hoje, estou trazendo aqui uma cédula de 50 cruzeiros de 1970. A cédula do nosso primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca. Aqui, a parte aqui, onde mostra os trabalhadores aqui, no caso do Porto, tá? Então, uma das cédulas com a primeira marca d'água é o filigrama, e eu vou estar mostrando no catálogo atualizado desse de 2020, como estão os seus valores hoje, corrigidos. Tá? Então, não fica difícil, porque o meu trabalho é dessa forma. Quando eu mostro uma cédula, eu vou no catálogo e mostro o valor de todas as células, cédulas que foram lançadas, e de uma forma simplificada. E dá para todo mundo que tem as cédulas em casa, é só na hora de dar uma pausada no vídeo, pausa o vídeo, pega a tua série e confere. As séries, lembrando que séries sempre são os primeiros quatro números da esquerda. Essas aqui tem pouca, mas as do real agora tem muito mais número. Tem as microchancelas, que geralmente é do presidente do Banco Central, tá? Sempre do presidente do Banco Central, aqui embaixo. E aqui pode ser ministro da Fazenda, presidente do Conselho Monetário, ministro da Economia, entendeu? Aqui sempre tem isso aqui. E às vezes que faz uma cédula ficar com valor alto, que às vezes há mudança no presidente do Banco Central ou no ministro. Porque cada lote de cédula é de 0 a 100 mil, tá? Cada série. Então se ele ficou aí, assinou um ou dois lotes, digamos, assinou dois lotes, por exemplo, são 200 mil cédulas. E 200 mil cédulas é muito pouco, ela se torna rara. Então vou mostrar aqui no catálogo, que tem uma aqui, a 001, a 0014. Quer dizer, no caso aqui saiu 1 milhão e 400 mil cédulas. Também é rara, aqui 1 milhão e 400 mil cédulas é muito pouco. Então vou estar mostrando aqui, aqui ó. 50 cruzeiros, 1970. Então tá aqui ó. A cédula 0 a 014, ela vale 100 reais de uma MBC, 250 soberbo e 900 uma flor de estampa. Aí aqui é fácil de conferir a cédula. Tá vendo? 142, tem a 142 e a 142 A. A 142 é a normal. Ela vale isso aqui, 1540. E essa aqui é a de reposição, também a assinatura do Delfim Neto e Hernando Galvez. O que é cédula de reposição? A cédula que aqui no lugar da letra vem o asterístico, tá? Vem o asterístico. E aqui ó, dá pra ver todas as cédulas aqui, ó. E a cédula que tem que procurar é essa com a assinatura do Delfim Neto e Hernando Galvez. Eu vou mostrar lá as assinaturas. Então tá aqui ó. Antônio Del Vila é ministro da Fazenda, tá? Em 1967. E presidente do Conselho Monetário em 1967. A assinatura dele é essa aqui, ó. Então tem que identificar essa assinatura aqui na cédula, viu? É aqui já do Hernando Galvez, tá? Presidente do Banco Central em 1967. Presidente do Conselho Monetário da Cidade no ano de 1981. Tá aqui a assinatura de Hernando Galvez. Delfim Neto e Hernando Galvez naquela cédula. Então pessoal, mesmo que você não queira ser um colecionador, um empreendedor, entre no mundo da nomes mágicos. Isso aqui é algo que distrai, interage com muitas pessoas e você acaba adquirindo conhecimentos. E conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente. Obrigado pela atenção a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Meu forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu pessoal!